Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Motoristas de transporte escolar fizeram um protesto no Pari, região central aqui de São Paulo. O ato complicou o trânsito durante a manhã. Cerca de 100 motoristas participaram da manifestação. Eles são contra uma mudança feita pela Prefeitura no pagamento do Teg, o transporte escolar gratuito de crianças esse ano. A remuneração passou a ser por aluno. Antes, os pagamentos incluíam outros fatores, como o quilômetro rodado. Para a categoria, o novo modelo reduz os ganhos. Segundo o sindicato, que representa os motoristas, as negociações com a Prefeitura continuam. De acordo com a entidade, o protesto é autônomo e foi organizado pelos trabalhadores do setor. E a Prefeitura aguarda laudos técnicos para definir se vai demolir ou reformar o viaduto Santo Amaro, na zona sul da capital. A estrutura foi danificada depois de um acidente entre dois caminhões que causou uma explosão na madrugada de sábado. O trânsito aqui na região está ainda mais complicado que o normal, porque o acidente aconteceu exatamente na ligação entre as principais avenidas aqui da região, a dos Bandeirantes e a Santo Amaro. Na madrugada de sábado, um acidente entre dois caminhões, sendo que um transportava material inflamável, ocasionou uma grande explosão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, embaixo do viaduto Santo Amaro. De acordo com o corpo de bombeiros, não houve vítimas, mas as chamas comprometeram a estrutura do viaduto, segundo agentes e engenheiros da Defesa Civil e também da Secretaria da Infraestrutura Urbana. Até este semáforo derreteu. Segundo a Prefeitura, nos próximos dias serão emitidos novos laudos para avaliar as medidas necessárias. Enquanto isso, o trânsito na região está caótico. O viaduto está completamente interditado e 25 linhas de ônibus precisaram ser desviadas para vias laterais. Na Avenida dos Bandeirantes, foi montada uma estrutura metálica de sustentação para o viaduto e, por isso, segue interditada uma faixa em cada sentido da via. Devido às interdições e desvios, todos os cruzamentos embaixo do viaduto estão fechados. Então, o motorista que precisa transitar pela ligação entre as Avenidas dos Bandeirantes e Santo Amaro terá de seguir pelas vias alternativas da região. E o presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que o partido vai se manifestar contra o que chamou de uma série de atentados ao Estado Democrático de Direito na Operação Lava Jato. Falcão participou de uma reunião do Conselho Político da Presidência do PT em São Paulo para discutir questões da economia do país e a atitude do partido em relação à Operação Lava Jato. Há um risco efetivo de se gestar aqui um embrião de Estado de Exceção dentro do Estado de Direito. O presidente do PT chamou de violações ao Estado de Direito alguns aspectos da investigação na Lava Jato. Prisões preventivas sem necessidade, a abolição do habeas corpus, a inversão do princípio da presunção da inocência, delações forçadas, criminosos que depois de fazerem delações são transformados em heróis na mídia. E o Ministério Público de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, deu um prazo de cinco dias para a Prefeitura explicar o que aconteceu em um mutirão de catarata no dia 30 de janeiro no município. Pelo menos 20 pessoas tiveram complicações. Alguns pacientes perderam a visão. As cirurgias foram realizadas por uma empresa terceirizada, o Instituto de Oftalmologia da Baixada Santista, com sede em Santos. Um único médico realizou todos os procedimentos, Paulo Barição. Das 27 pessoas que participaram aqui do mutirão, 21 tiveram problemas e pelo menos 18 perderam a visão no olho operado. A bactéria pseudomonas foi a causa das complicações. O Ministério Público investiga o caso e a discussão já chegou até a Câmara de Vereadores. O vereador Julinho Fuzari, do PPS e líder da oposição, protocolou um pedido de abertura de CPI. Ele diz que já conseguiu 10 assinaturas, mas segundo o regimento interno, para que o pedido seja apreciado, é necessário que sejam 15. A comissão, segundo ele, poderia apurar, por exemplo, a relação da empresa contratada com a Prefeitura e até a conduta do médico. O único instrumento parlamentar capaz de dar uma resposta para a sociedade é a CPI. Porque através da CPI, nós podemos contratar profissionais, contratar técnicos, para que nos dê uma resposta técnica nessa questão. O presidente da Câmara, José Luiz Ferraresi, do PT, não vê necessidade de uma CPI. Nós colocamos a nossa comissão de saúde para acompanhar o caso, que já está sendo acompanhada pelo próprio Ministério Público e uma comissão interna da própria Secretaria de Saúde. Então, neste momento, é prematuro a gente pensar numa CPI. A nossa equipe não conseguiu contato com o médico Paulo Barição, que fez as cirurgias. O Instituto de Oftalmologia da Baixada Santista afirmou que segue todos os procedimentos determinados pela Anvisa e que os instrumentos usados no dia do mutirão eram do médico. E depois de um final de semana ensolarado, o tempo mudou radicalmente nessa segunda-feira. Por causa da chuva forte, o aeroporto de Congonhas fechou para pousos e decolagens agora à tarde. O dia até começou com o sol, mas já no início da tarde o céu escureceu e fortes temporais atingiram aqui a capital paulista. As rajadas de vento chegaram aos 62 km por hora na Zona Sul. O Centro de Gerenciamento de Emergências declarou estado de alerta para alagamentos em praticamente toda a região metropolitana. Muitos motoristas foram pegos de surpresa e acabaram ficando no meio do alagamento. Pois é, e de acordo com os meteorologistas, teremos mais um dia de chuvas fortes amanhã. Vamos aos detalhes da previsão? Com esse ar abafado, uma frente fria que passa pela costa do sudeste e um sistema de baixa pressão em formação no oceano, o risco é de temporais generalizados nessa terça-feira em todo o estado de São Paulo. Mesmo com as chuvas, não tem refresco. As temperaturas ficam acima dos 30 graus, chegando até os 35 na cidade de Araraquara e Bauru. No litoral paulista, faz até 31 graus em Santos e 33 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, toda semana será de chuvas e as temperaturas vão continuar bem altas, dando essa sensação de tempo abafado. Nessa terça-feira, a madrugada vai ser quente, com mínima de 22 graus. E mesmo com os temporais à tarde, a máxima deve chegar aos 30. A partir do meio da semana, a chuva perde um pouco de força e o sol aparece mais. Os termômetros chegam à marca dos 29 graus, tanto na quarta quanto na quinta-feira. E a bike repórter Renata Falzoni conta agora a história de moradores do Jaguaré que decidiram construir uma ciclovia no condomínio onde moram. O pedal é até o bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, em um condomínio em que as bikes dominam. Aqui, mais de 50 crianças pintam e bordam nesta ciclovia particular. Tem descidas, tem curva, que é muito legal, porque a gente gosta de andar de bicicleta, não pode andar ali na Alameda porque passa muita gente. Então isso daqui melhorou muito o nosso ambiente para se divertir, muita coisa. Começaram a pintar aqui a nossa avenida, próximo aqui, né, a Presidente Altino. Nós trouxemos a ideia para o condomínio. Era um espaço que não era utilizado pelos moradores, né. Isso ajudou muito porque ficou muito mais bonito visualmente. E foi uma festa porque eles gostaram muito e começaram a andar muito mais de bicicleta do que eles andavam já. E quem gosta de brincar na ciclovia, levanta a mão. Facilitou bastante porque, assim, eles ficam dentro do condomínio e a gente fica muito mais segura do que fica andando na rua. Porque depois o futuro, né, serão futuros motoristas ou vão pegar a ciclovia, ciclofaixa. Começa aqui também, em casa, para depois ir lá para fora. A ideia já é replicada em outros pontos da cidade, como neste prédio comercial no Itaim Bibi. Eles estão enxergando no ciclista uma oportunidade de trazer novos negócios ou mesmo atender um público que hoje está abandonado, né. Convida a pessoa a falar, não, eu vou tentar vir pelo menos uma vez por semana de bicicleta para o trabalho que aqui no prédio tem lugar. A bicicleta é bem-vinda. E o Gazeta News desta segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Um excelente fim de tarde para você e até amanhã.